Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial, Guerras Secretas E desta vez vamos falar sobre Guerras Secretas X-Men 5 Com tempos de um futuro esquecido Que na verdade remete a saga Dias de um futuro esquecido Uma história dos anos 80, uma história pequena dos anos 80 Mas que virou um clássico instantâneo, virou referência para... Ela se referenciou, ela teve sua base em filmes como Exterminador do Futuro Mas virou referência depois em várias histórias como o próprio filme, o último filme Então, penúltimo filme dos X-Men no cinema Basicamente a gente tem uma continuidade da saga Ou pelo menos do ambiente que foi criado Mais ou menos essa história é uma continuidade daquele mundo Que foi mostrado no... no... no Dias de um futuro esquecido Porém antes ou sem que os eventos daquela... daquela... história tenham ocorrido Mas dá... mas é... é bem trabalhado Basicamente a gente não tem a viagem no tempo A viagem no tempo nunca ocorreu A gente... a Kit Pride nunca viajou no passado para evitar tudo o que aconteceu Então... tivemos uma continuidade dos campos de concentração Nesse mundo... utópico para alguns seres humanos Inclusive o senador Kelly, que virou o presidente Kelly Mas completamente distópico para... para os super-heróis e para os mutantes Do... desse... desse planeta Então... só para lembrar Como não ocorreu aquela saga, aquela... aquela história Que foram só duas edições É... o Colossus, o Wolverine, eles continuam vivos Só para dar um... só para dar um exemplo Nesse caso, nessa história A gente vai acompanhar essa garota Que parece muito a Kit Pride Mas ela é filha É a filha... quase um clone da Kit com o Colossus Se chama Cristina Nas primeiras páginas a gente vê que ela viaja pelos escombros Dessa... Dessa... Nova York meio que... Abandonada Chega a encontrar o Wolverine Eles têm... eles têm uma certa relação de amizade Mas... eles não vivem juntos Basicamente o Wolverine vive... Fora a... ele vive como um párea fugindo dos sentinelas Enquanto... a Kit... a Kit Pride e outros personagens Inclusive... a Christine Elas vivem... eles vivem nos campos de concentração mutantes Aqui a gente tem... a... a Kit, o Colossus O Magneto... e a Rachel Gray Basicamente essa vai ser a família... o núcleo familiar desse grupo É interessante que... até... através dos cartazes Mas depois através de vários... no desenvolvimento da própria história A gente descobre que... não são todos os humanos que compactuam com essa segregação E dizimação que está ocorrendo com os mutantes Existe uma resistência do próprio Homo Sapiens normal Para tentar reverter a situação dos mutantes E claro que se tem uma... uma resistência Se tem um grupo que tenta reverter isso Existe um grupo que quer manter o status quo Manter o próprio poder Que é o grupo do... 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 do presidente Kelly A história é bastante interessante Os roteiros... só para pontuar Da Margaret Bennett E as ilustrações do Mark... do Mike Norton E como... como vocês podem ver E eu mostrei um pouquinho Ele emula o traço... o traço da saga... da história original dos anos 80 E emula muito bem Ela aparece mesmo... um... o... o desenho que foi... que foi feito na época... da história do... do Chris Claremont Isso ajuda... ajuda a gente a aceitar mais... essa história... a... a criar um vínculo maior com... com esses personagens Uma história assim como as outras, esses programas de Extermine, Inferno principalmente, basicamente o roteirista vai pegar um período importante dos X-Men e trabalhar o máximo de personagens possíveis daquele período e às vezes de outros períodos futuros. Então a gente vê vários X-Men, vários mutantes interagindo nessa história com uma interpretação que viria diretamente desse roteiro original dos anos 80. Mas acho que uma crítica no desenvolvimento do roteiro é que já para a segunda metade da quarta edição e a edição final, a quinta edição, ela parece que acaba... a história tem pouca ação até o momento. Nem tem pouca ação, mas não sei. O roteirista de repente ele quer correr, ao invés de talvez se ele tivesse mais uma edição e explorar melhor, desenvolver melhor os acontecimentos, existe uma virada de roteiro muito rápida, mal explicada, pelo que é mostrado, que eu interpreto que talvez uma edição a mais resolveria e que atrapalha. Ela é um grande ponto fraco da história realmente sem esse desenvolvimento final. A conclusão em si, eu não acho ela ruim. Ela deixa um final aberto. Um final aberto que eu interpreto da forma que o roteirista quis que não houvesse uma conclusão extremamente fechada por causa das coisas que ele discutiu durante toda a história. Ele quer deixar aberto para a gente não saber e deixar para cada leitor interpretar o que é a humanidade, a maldade na humanidade. Eu acho que grande parte desse roteiro vai ser explicitado nesse enorme diálogo que o diálogo ou o monólogo que o Colossus vai ter com a filha dele. Basicamente, eu vou dar uma resumida, mas eu acho que é interessante eu ler qual era o contexto, o que ele quis dizer nessa página. Basicamente, é isso. Ele fala que tudo sempre começa assim. Alguém vê o pai ou a mãe de uma criança que não para de chorar e berrar, mas que exaustos não fazem nada. Daí você diz para um amigo que as pessoas deveriam ter licença para ter filhos. Apenas uma piada que logo vira tragédia. As pessoas, com o tempo, passam a acreditar nessa piada e passam a acreditar que realmente as pessoas precisam se registrar e terem permissão de ter filhos. Logo, a gente, o governo ou as instituições vão começar a fazer testes nessas futuras crianças para ver se elas não têm problemas. Esses problemas são evitados quando menores e com o tempo essa escolha de genes vai impedir que uma... que pessoas tenham filhos, pessoas, sejam elas com algum algum defeito de nascença ou pessoas que tenham câncer ou diabetes ou alguma outra doença genética na família. Isso vai se... entrando na mente da população, aceitando, a população começa a aceitar cada vez mais e aí com o tempo dependendo das pessoas que estão no poder elas vão proibir surdos, mudos de terem filhos e aí gays, né, pessoas, relação interracial daqui a pouco também não vai poder ter filho e isso vai se somando, vai se somando em níveis em níveis de de coerção enormes no ponto que quem tem o poder vai determinar quem pode ter filho e quem não pode ter filho criando segregação, criando diferença, criando criando ódio. o Colossus vai concluir que tudo a partir de um momento tudo vai virar desculpa para evitar problemas que nem existem pois chega um ponto que vão passar a proibir qualquer coisa que eles quiserem qualquer coisa que o detentor do poder quiser basicamente ele diz que é o ódio humano que o ódio humano ele se ele for alimentado ele vai se adaptando e vai virando um monstro cada vez melhor cada vez maior e mais e mais poderoso é um monólogo bem forte mas que resume bastante esse espírito dos X-Men esse espírito de lutar por igualdades igualdade igualdade de direito entre todas as pessoas no caso a gente tem mutantes pessoas com superpoderes mas isso nada mais é que uma analogia à própria realidade na época em que os X-Men foram criados muitos movimentos sociais movimentos de libertação sexual movimento negro clamando e lutando por essa por essa possibilidade de liberdade e igualdade que alguns países tem na sua bandeira mas não necessariamente seguem a risca e infelizmente é um discurso muito importante não não é infelizmente ele é muito importante mas infelizmente ele ainda é ele é atual ainda há um ódio na humanidade sendo alimentado de forma a a punir aquilo que se julga diferente mesmo que a diferença esteja apenas numa num dogma numa imposição cultural que só causa segregação só causa morte só causa diferença é uma pena que isso ainda ocorra mas é bom que tenhamos essa literatura de massa que é o que são os quadrinhos que conseguem dialogar com várias pessoas ao mesmo tempo de várias nacionalidades de vários locais ter esse discurso explícito ele já é implícito mas ter esse discurso explícito pra dar um tapa na cara de várias pessoas que a gente não pode continuar levando essa continuar alimentando essa desigualdade continuar alimentando esse ódio por aquilo que você julga ser diferente de você bem acho que é isso são é uma história bem interessante que tem que eu gostei bastante tanto dos desenhos quanto do do roteiro e do subtexto que foi esse que eu falei que não é de subtexto na verdade é um texto bem bem explícito mas ele ainda vai ele ainda toca em alguns pontos como manipulação da mídia a mídia sendo utilizada como ferramenta pra perpetuação do poder a escravidão traição e até o autoconhecimento de alguns personagens principalmente da da filha da da filha da da filha da Kitty na história toda a gente vai vai se guiar embora não seja em primeira pessoa durante todo o momento a gente está se guiando pelo olhar da da filha da Kitty Pride a Christine então algumas soluções de roteiro que parecem precipitadas na verdade elas a surpresa ela nos atinge simplesmente porque ela atinge da mesma forma a a Christine a gente não está esperando isso porque a gente está vendo a história através dos olhos de uma personagem específica eu acho que foi uma história bem bacana se vocês tiverem que comprar uma história se vocês quiserem comprar apenas uma história dos X-Men essa é a revista certa para se comprar eu acho que ela é importante ela não é importante para a saga principal do Guerra Secretas mas ela é muito interessante que seja lida mesmo fora fora deslocado dessa dessa saga uma história legal e bem escrita bem eu vou ficando para aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o curtam o vídeo assinem o canal acompanhem o Tapioca Mecânica com matérias diárias sobre cinema quadrinhos séries literatura e a gente se vê no próximo vídeo comentem aqui o que vocês estão achando o que vocês acharam dessa saga e é isso bons quadrinhos tchau 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 tchau